RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar a regra do quociente para derivadas. E, claro, nesta aula eu não vou provar isso. Nos próximos vídeos, sim. Eu vou provar utilizando a regra do produto. O que nós vamos ver aqui é como utilizar esta regra do quociente. Então, por exemplo, vamos dizer que nós temos aqui uma função f que vai ser igual ao quociente das funções u e v e a derivada dessa função f vai ser igual à derivada da função u vezes a função v menos a função u vezes a derivada da função v e observe que isso aqui se parece bastante com a regra do produto para derivadas, que a diferença é que aqui é um menos e nós dividimos isso tudo pela função v². Ok, eu admito que isso aqui parece um pouco complicado, mas vamos ver na prática como funciona? Vamos dizer que nós temos aqui uma função f que é igual a x² dividido por cosseno de x. e primeiro vamos identificar quem é u e quem é v . Esse x² aqui é a função u e a derivada dessa função vai ser igual a 2x, isso porque nós aplicamos a regra da potência para derivadas aqui, e esse cosseno de x vai ser a função v e a derivada dessa função vai ser igual à derivada do cosseno de x, que é a mesma coisa que menos seno de x. Portanto, para calcular a derivada da função f , nós vamos utilizar essa regra aqui. Portanto, a derivada de u , que é igual a 2x, então 2x vezes a função v , que é cosseno de x, e subtraímos isso pela função u , que nesse caso é x², e multiplicamos isso pela derivada da função v , que no caso é menos seno de x. Deixe-me colocar entre parênteses, vezes menos seno de x. E dividimos isso pelo quadrado da função v , ou seja, dividimos pelo cosseno de x², e nessa parte o ideal é simplificar, né? Vamos lá. Nós temos aqui 2x, que multiplica o cosseno de x, e aqui eu tenho um sinal de negativo, e aqui outro sinal de negativo, vamos ficar com mais x², que multiplica seno de x, e dividimos isso pelo cosseno ao quadrado de x. E com isso, encontramos a derivada da função f . Você pode tentar simplificar mais aqui, mas eu acho que essa é a forma mais simplificada, tá? E uma coisa importante é que nas próximas aulas, você vai ver algo que chamamos de regra da cadeia, e você vai ver que conseguimos representar essa regra do quociente utilizando a regra do produto e a regra da cadeia. Mas, por ora, saiba que isso aqui é bastante importante e muito útil nos estudos de cálculo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!